O núcleo experimental de jornalismo aqui da GECOM, a agência de comunicação e marketing da UPF, é a maior equipe de cobertura deste vestibular de verão, que também é o maior da história da universidade. São 23 pessoas envolvidas na produção de conteúdo multimídia, para o blog do vestibular, redes sociais da UPF e rádios da região. A equipe do rádio vai produzir boletins que vão ser gravados, alguns que vão alimentar 26 rádios aqui da região, alguns boletins vão ser ao vivo e outros gravados, que vão estar sendo vinculados no decorrer do dia. O objetivo do infográfico é a visualização rápida da informação e a visualização de uma forma interessante, de uma forma que o leitor bata o olho e chame a atenção dele. Informações a respeito do trânsito, informações sobre o número de, todos os números e dados e estatísticas relacionados ao vestibular. A cobertura será feita em tempo real, as pessoas podem tirar suas dúvidas através das nossas redes sociais. Serão mais de 10 horas de cobertura que vai envolver 3 professores, 4 funcionários, 10 estagiários do núcleo e mais 6 alunos da Faculdade de Artes e Comunicação. As matérias em vídeo, elas vão tentar mostrar quem são os personagens desse vestibular, mostrar emoção, mostrar a voz, mostrar o nervosismo de quem vai fazer a prova, mostrar a angústia do pai que está esperando o filho, que veio de longe trazer o filho. A produção fotográfica do núcleo experimental de jornalismo para o blog do vestibular vai ser com 3 fotógrafos, então vão ser 3 pessoas apontando a máquina para vários lados para tentar captar todas as imagens que vão ocorrer aqui. Hoje em dia a fotografia está em alta, todo mundo está querendo se ver nos blogs, nas redes sociais e a gente vai estar disponibilizando tudo isso também para a imprensa. Você pode acompanhar todos esses conteúdos acessando vestibular.upf.br barra blog do vestibular, que também tem o aplicativo disponível para celular, ou pelo Facebook Universidade de Passo Fundo, Twitter e Instagram, arroba Universidade UPF, ou pelo Youtube UPF Oficial.